Quebrados, valores foram quebrados Cada um quer viver a vida do seu jeito A família fica doente A família fica chamada O especialista de Família desfuncional Ou seja, fora das suas funções Mulher, marido Esposa, esposo E filhos, pais e filhos Você já viu, tem família Que os filhos mandam os pais Os filhos manipulam os pais Está tudo errado Também Não estou fazendo uma afirmativa Os pais não me manipularam os filhos Mas existe uma cadeia de autoridade Existe uma organização social Dentro da família Existe uma cadeia de autoridade instituída por Deus Então a gente precisa entender essas coisas E praticar esses princípios dentro da família O objetivo de Satanás Desintegrar a família A fragmentação familiar Desprotege o indivíduo E compromete a sua formação Gerando então Na pessoa o que? Uma situação crônica E precoce de destruir Está vendo gente? Isso aqui é muito É muito interessante a gente pensar Quer dizer Principalmente quem é casado Aqui Não é assim que a gente É, vamos se divorciar Você está só pensando em você A não se separar Bom, o divórcio na vida Deus não deu o divórcio Divórcio é a última alternativa de Deus Não a primeira A última alternativa Quando realmente se esgotaram todos os recursos Dentro do processo de restauração De libertação De cura O último estado É o divórcio Não o primeiro Como é hoje na nossa sociedade Sim ou não? Sim Qualquer coisinha Olhou, não sentou O que eu queria Falou uma besteira ali São maridos, mulheres Pais que não pensam nos filhos Que desintegram a família Olha aqui Está falando Acaba comprometendo a formação dos filhos Gerando uma situação crônica E precoce de destruir Estão destruindo o futuro dos filhos Não estão nem aí Só pensam no seu umbigo Só no seu egoísmo Só com aquela frasezinha Importante que você fez E isso Então irmãos Casamento envolve caráter Casamento envolve Caminhar lado a lado Encarar Uma série de responsabilidades Então, ó Isso, compromisso Aliança Exatamente Não é um contrato É uma aliança Firmada diante de Deus Um dos principais sintomas De maldição Numa sociedade É a perda Dos vínculos familiares Sim ou não, gente? E hoje a gente vê isso Na nossa sociedade É o que mais vê Infelizmente Por exemplo Quando a pessoa Já não sabe mais Quem é o próprio pai Eu já tive que atender As pessoas assim A mocinha não sabia Quem era o pai Nunca soube Que a mãe transava Com tanto cara Que ela A filha não sabia Ela fez DNA Com uns quatro, cinco Caras E não era o pai dela Imagina a cabeça De uma mocinha dessa Tinha problemas crônicos Também na área sexual Pelo mal exemplo Isso Vamos voltar para cá Por exemplo Quando a pessoa já não sabe Como eu já falei Quem é o próprio pai Ou quem é seu filho Ou não Ou quem é de fato O marido Ou a esposa Aquela confusão Família disfuncional A ausência desses vínculos Dessas alianças Desses compromissos Normalmente Mutila A identidade da pessoa Sob vários aspectos Sim ou não A identidade da pessoa Fica abalada A personalidade da pessoa Fica arrasada Destruída Problemas crônicos Nós falamos Precoces De destruição Algumas coisas importantes A serem consideradas Sob o ponto de vista familiar É quando se observa O seguinte gente Presta atenção Daí É esse sintoma De maldição Que nós estamos falando Quadros De desintegração Familiar Primeiro deles Um alto percentual De adultério Separação conjugal E divórcio Na história familiar Então se vocês Observam Na árvore Genealógica Da família Muitos casos De adultério Separação conjugal Divórcio Na história familiar Opa Aqui nós vemos Um sintoma De maldição Não é um ou outro caso Hoje está cada vez Mais comum Mas a gente vê Vários casos De adultério Separação conjugal E divórcio Na história familiar É porque o mal Está se propagando De maneira cíclica Ao longo Das gerações Segundo Ódio E rupturas E inimizades Na família Aquela confusão Dentro das famílias Em grande escala Irmãos que odeiam De morte Os próprios irmãos Ou seus parentes Pais que não conversam Mais com os filhos Há vários anos Ou filhos Que cortaram Totalmente O relacionamento Com os pais Situações crônicas De violência De briga Ou até mesmo Assassinato Entre familiares E parentes Será que existe Isso aqui Gente Demais na conta Então isso É um exemplo De quadro De desintegração Familiar Pode ter uma Conotação Geralmente tem Uma influência Malíquia Por último aqui Terceira Causa Cadeia familiar De inversão De papéis Entre marido E mulher Por exemplo Aqui ele citando Certa vez Ouvindo O desabafo De uma mulher Ela disse Que na sua família Que era composta Por mais de Quatro irmãs Todas as mulheres Se casaram Com homens Bananas Homens fracos Frágeis Que não assumiam Seu papel Sua função Suas responsabilidades Eram frágeis Fracos Bananas Todas elas É que sustentavam Os maridos Olha só O cara não trazia Nem sustento Para casa Recursos E faziam as coisas Funcionarem em casa Ou seja As mulheres É que tinham Sutil controle Da casa Presidência Ali Por quê? Porque os homens Eram bananas Frágeis Não eram nem Provedores Uma das maiores Características De um homem Da função masculina Dentro da casa É a provisão Ele não precisa ser A única fonte De provisão A mulher Foi que ajudaram Pode trabalhar Pode lutar Implamente com ele Nada contra isso Mulheres trabalharam E tal Mas a função Principal do homem Dentro da casa Além de amor De cuidado Com o lar De proteção Da família É a provisão É a provisão Faz parte Da função masculina Tá bom? E quando isso Não acontece A mulher Acaba se tornando Uma sargentona Daí de casa Um homem Enfraquecendo Tem uma administração Do pastor Volteni Até indico Para vocês Se quiserem Trabalhar Só essa área Que nós estamos Abordando Ele fala Sobre o espírito De Jezabel Procure no Youtube O espírito De Jezabel Pastor Volteni Porto Ele tem uma administração Específica Sobre esse assunto Existem demônios Que agem São questões De personalidade Fraqueza De decisão De indecisão Na verdade Insegurança Uma série de coisas Mas existem também Na Bíblia Um caso específico Que acaba De Jezabel E depois a Bíblia Menciona isso Como um espírito Que age dentro da igreja Que age nas pessoas Que age nas famílias Pastor Volteni Tem uma administração Inteirinha Sobre esse assunto O espírito De Jezabel Tem um livro Escrito Com o norte-americano Sobre esse assunto Com esse mesmo título Desmascarando O espírito De Jezabel É muito bom Esse livro Para quem quiser se interessar Nesse terceiro caso Ok? Então o primeiro caso Altíssimo índice De adultério Separação conjugal E divórcio Segundo caso Ódios Rulturas Inimizados Na família Confusão Briga Em grande escala Terceiro caso Cadeia familiar Com inversão Em papéis Entre marido E É Foi o que eu falei Isso se chama Família o que? Fala comigo Família Família Desfuncional Desfuncional Ou seja As pessoas Estão com os papéis Trocados A mulher Está sendo o homem E o homem Está sendo a mulher Da casa Os filhos Querem serem pais E os pais Se tornam filhos É a realidade Hoje Você vê Crianças de dois Três anos Manipulando Pai e mãe Tu vê Para Para terminar É Por exemplo Quando Aconteceu comigo Meu marido Era maravilhoso Mas Viajar Ao mundo Eu era Nossa Vai É Vai E Continava Ele Vigou De homem De casa E Ficava Aqui Na frente De todos Aí Um dia Eu falei Senhor Eu chorando Por exemplo Por que Meu marido Não faz isso Meus filhos Meus filhos Eu estou sendo Pai Meus filhos Aí Deus respondeu Para mim Exatamente Enquanto Você está Fazendo o papel De pai De teus filhos Estão sendo Mãe Família Troca de função Inversão Exatamente Tem que voltar A tua função Voltar A tua função E deixar Na mão A não ser Assim casos Extremos Por exemplo Maridos Que abandonam O lar Maridos Que tem problemas Crônicos De vício Maridos Que são realmente Totalmente Ausentes Da família A mulher Também não pode Deixar o trem Desandar Dentro do lar Dentro da família Ela tem que Dentro da sua Dentro da sua função Auxiliador de donos Mulher De mãe Cobrindo ali Os buracos Deixados pelo marido Mas não querer A posição dele Entendeu E pelo contrário Com oração Com posicionamento Diante de Deus Com sabedoria Levando Sendo uma espécie De mola Propulsora Jogando esse marido Para cima Para que ele volte A sua posição Para que ele volte Ao seu lugar A sua função Dentro do lar Dentro da família A Bíblia diz A mulher sábia Edifica o seu Lado Mas a tola Nossa boca A ar Então a mulher sábia Ela sabe Tapar os buracos Nas palhas Do marido Mas ela não Assume uma posição Que não é dela Ela volta Para a função dela E motiva Não, exatamente É diferente É isso que eu estou falando Aí é diferente Faltou o marido Esses casos aí Que são Extra Fora da regra Do ideal de Deus É normal Caso de divórcio O marido Pega Abandona a mulher Se junta com a mãe Que a mulher Fica sozinha Cuidando os filhos Ela tem que ser Pai e mãe Cobrir as bregas Vocês não entenderam Ela tem que ir Dentro das suas possibilidades Sem sobrecarregar demais Sem querer ser Aquilo que ela não é Sem se despersonalizar Despersonalizar Sem tentar Vamos dizer assim Assumir uma função Que não é dela Mas com a graça de Deus A sabedoria de Deus De acordo com os princípios De Deus Obviamente você vai Tentar suprir As carenças emocionais Tá bom? Nós temos tudo Daquele livro A mulher sabe Lá Que o autor Sinta Dependial Uma lição lá Ele fala Que a mulher Ela é coluna E o homem É o telhado E muitas vezes Temos telhadas Filho, né? É o telhado É o telhado É o telhado É o telhado Pode falar outra coisa Pode falar que o homem É o pilar mestre Da família E a mulher É a coluna dorsal Do lado do homem Né? E o telhado É Cristo Cobertura É Cristo O homem É o pilar mestre Como se fosse O pilar de esquina E a mulher É uma coluna lateral A auxiliadora idônea Que está ao lado dele E o fundamento É Cristo É o fundamento É o telhado Cobertura E o fundamento É Cristo Sim, exatamente Tá bom? Vamos orar então Queridos Amém? Então só terminando aqui Todas essas coisas São significativas E caracterizam Um quadro De fracasso espiritual Que precisa ser Sacerdotalmente Com o front Então você vai ter que falar A verdade Para a pessoa Em amor Então a verdade Ela precisa ser falada Como? Em amor Tá bom? A pessoa precisa ser Confrontada Mais um Amor Tá bom? Quadro de desintegração Familiar Nós vimos esterilidade crônica Hoje E terminamos Terminamos A questão de Enfermidades Repetidas Ou crônicas Sem viagem Vamos orar então Pai, nome de Jesus Nós te agradecemos Por esse tempo junto Por nossos amados irmãos Pai, como é bom Estarmos juntos Estudando a tua palavra Aprendendo esses princípios Valiosos Acerca do mundo espiritual O Senhor Continue nos dando Sabedoria Graça Que a tua palavra Flua do nosso interior Que sejamos usados Pelo Senhor Poderosamente Como conselheiros Terapeutas Ó Deus Agentes de milagres Pai Porque fomos curados Pelo Senhor Que a nossa alma Seja sadia Nossa alma Seja governada Pelo teu Espírito Nosso corpo Seja curado De toda e qualquer Dificuldade Enfermidade Situação Ó Deus Crônica Ó Deus Toda e qualquer Anomalia Do nosso corpo Alma e Espírito Seja resolvida Tratada Ó Deus Curada Livre e liberta Pelo teu poder E pela tua graça Usa-nos Nas tuas mãos Pai Queijamos aqui Senhor Queremos ser usados Poderosamente Pelo Senhor Porque essa palavra Também Venha abençoar Outras pessoas Através desses vídeos Através da internet A bênção E a graça Do Senhor Esteja sobre cada um deles Em o nome de Jesus Amém 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 Valeu gente Um abraço